Garanta já o seu FIFA 18, o jogo já está em pré-venda e eu recomendo que vocês comprem na loja Horizon. A loja é 100% confiável e tem um dos melhores preços da internet. O preço já é baixo e ainda fica menor se vocês utilizarem o meu cupom de desconto ELBA. É o primeiro link na descrição, então não perca tempo, acesse já! E fala aí moleque adianto do beleza que é o seu Manuel Abaíl, vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer um rumor aqui que quem sabe pode ser uma novidade muito bacana para o FIFA 18. Não sei se todos vocês irão ficar felizes com essas novidades, porque eu tenho certeza que muitos dos meus inscritos não utilizam a seleção feminina. Nesse jogo do FIFA 17. Tudo por enquanto é um rumor, porque só teremos informações concretas a partir do dia 10 de junho que estará ocorrendo a EA Play. Então por isso que é muito importante você se inscrever no canal, porque eu vou estar cobrindo tudo desse evento. Que ocorrerá do dia 10 até o dia 13 de junho, aí vai estar ocorrendo esse evento, vai soltar gameplays, informações, imagens, pode soltar trailer. E eu vou trazer tudo aqui para vocês em primeira mão, então se inscreve no canal para não perder nada. E também deixa o seu like aí que me ajuda pra caramba a continuar trazendo um vídeo e esse meu trabalho para o YouTube, beleza? Então, na novidade de hoje eu vou falar um possível rumor que foi encontrado no FIFA 17, já que mostra um indício que no FIFA 18 podemos ter mais times femininos no jogo. Então, eu vou falar aqui para vocês, eu vou explicar melhor, não sei se muitos de vocês irão ficar felizes com essas notícias, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não utilizam nem essas seleções femininas. São só uns negócios a mais que tem no jogo, só que eu nem sequer ou nunca ouviu falar direito, então nem botou pra jogar uma partida, né cara? Então, vamos lá pro vídeo. Beleza pessoal, vou falar aqui que quem sabe no FIFA 18 podemos ter a adição de times femininos, ou seja, quem não sabe nesse FIFA 17 teve 14 seleções femininas. Aí realmente pensou que seria grande novidade, que iria realmente parar os jogadores de FIFA e eu ficar realmente muito impressionado. Isso foi o que aconteceu, mas acabou que depois do lançamento do jogo quase ninguém utilizou essas seleções. No FIFA 17 foi incluído mais seleções femininas e isso não se resolviu, porque segundo uma pesquisa mostra que apenas 9% dos jogadores utilizaram essas seleções femininas, ou seja, uma taxa muito pouca, porque vocês pararam pra pensar, nem 1 a cada 10 utilizaram essas seleções femininas. Tenho certeza que muitos de vocês nem sequer botaram as seleções femininas pra jogar uma partida, e muito isso se deve aí porque não tem nenhum modo pra jogarmos com a seleção feminina, e se limita no torneio, porque nós não queremos jogar só torneio com a seleção feminina. Uma grande ideia seria que eles botassem que teria como nós, no próprio modo carreira, assim como nós assumimos seleções masculinas, podemos assumir também seleções femininas. Isso seria a grande ideia que realmente alavancaria esse futebol feminino. Por isso que ele realmente não tá fazendo muito sucesso, porque só tem quase nenhum modo pra jogar, então eu tenho certeza que se isso fosse incluído, o futebol feminino estaria bem mais famoso entre nós jogadores de FIFA. E então, com essa taxa baixa de pessoas que utilizaram a seleção feminina no FIFA 17, eu pensei que realmente que aí não fosse dar muita atenção para esse modo, para o FIFA 18. Só que tudo indica que não, que aí vai continuar investindo, e aí a tendência é que eles vão continuar investindo até fazer todos os jogadores de FIFA passarem a jogar com as seleções femininas. Então vamos ver o que eles vão inventar. E segundo o Mooding Way, que é um site responsável por elaborar pets para o FIFA 17, eles encontraram alguns indícios de clubes femininos que podem ser incluídos na versão futura do FIFA. E foram encontrados os uniformes femininos do Manchester City, o Bayern de Munique, o PSG, Barcelona, Chelsea, Lyon e Wolfsburg. Assim como está aparecendo aí na tela pra vocês. Eles encontraram isso na base de dados do FIFA 17. Ou seja, isso indica, isso mostra que aí tentou botar esses times ainda nessa versão passada do FIFA 17. Na versão de 2017, eles tentaram incluir esses times, só que vai ver que foi uma tentativa falha. E vale a pena ressaltar também que a criação de pets no FIFA ficou muito prejudicada com o novo motor da Frostbite, que impossibilita a adição de uniformes personalizados ao jogo. Por exemplo, alguns uniformes dos times chineses já haviam sido também encontrados na base de dados do FIFA 17. E será que teremos realmente as equipes femininas no próximo FIFA? Ou seja, no FIFA 18? E no próximo dia o Mooding Way deverá lançar um pet incluindo clubes femininos da versão PC do FIFA 17. E quem sabe já podemos vir com os times femininos já prontos no FIFA 18. E se teremos mais informações lá para o dia 10 a 13 de junho, então não esqueça de se inscrever no canal. Que é só que você vai ficar ligado e por dentro de tudo que rola do FIFA 18 e do PES 2018. Então as novidades eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje foi só pessoal, só fui falar isso mesmo. Que podemos ter o FIFA 18 aí com novos times femininos. Não só esses que eu citei, mas sim muito mais, muitos times diferentes. Ou talvez pode ser apenas um rumor. Ou quem sabe até uma tentativa no FIFA 17 que eles acabaram desistindo e não levando adiante para o FIFA 18, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima, não esqueça de fazer o software pré-venda do FIFA 18 aqui na descrição. O menor preço, o meu cupom ainda fica menor ainda. Beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou! Música 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 Música